É um hino que eu gosto muito que fala assim Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Você crê? E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Sua família Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Tão 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 Tão